E aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com o episódio número 12 de Felipe Sobrevivem Pra que que não assiste o último episódio, agora temos uma segurança aqui Eu que coloquei esse Iron Golem aqui, tá? Pra nos proteger Ou seja, se tiver algum mob aí saia Mas enfim galera, hoje eu vou ficar por aqui, tá? Antes que vocês se perguntem, eu vou fazer outra exploração Mas hoje só vou ficar aqui por causa, tá? Aí o que eu irei fazer é acampar essa racina, tá? Só que pra isso eu vou precisar de uma pá que eu saquei um ela aqui Então eu vou ir a algum lugar e coletar a paciência de terra, tá? Começando por aqui E aí 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 Tá, no normal. Foi lá pra recar mais, galera. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. E aqui vai demorar mesmo. E por agora, galera, eu vou minerar tá? A gente vai lá. O que é isso? Eu só ficarei em reserva Por aqui eu pretendo expandir, tá? Galera, eu tive que pôr maçã de cantamentos, tá? Aqui é o que eu procurei que vocês vão colocar pra matar Slime, Galera, mas eu acho que eu não coloquei a chug certa. Passamos ferro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E direto escone Tá aí com muito castalho assim galera É bom pra fazer concreto E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Bom, galera, nada de diamante por aqui. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.